Segue o segredo Segue o segredo Segue o segredo de cantar Segue o segredo Segue o segredo Segue o segredo de cantar Segue o segredo Desejar 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 Segue o segredo De um olhar Desejar Havia água no lago E amor próprio no ar Desejar Senti-me limpo e livre E a perfeição Desejar E o sexo Desejar Desejar E o sexo Desejar Desejar E o sexo Desejar Surpresa E uma soca, vejo o pão E uma canção é Canção é Sentir a vida e cantar E uma canção é Canção é Sentir a vida e cantar E uma canção é Canção é